A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém, amém, amém Muito feliz o monarca em atender a pedida Sem tirar cobre da arca quis ver a pobre medida O jesumita lhe diz a calma nobre galeiro Ai que tirar-se com calma da santa alma o peleiro Na ponta de quatro estacas ao sol do mês de dezembro Picharam o couro da faca inchado pelo fermento Veio um peato mouro com facas da catalunha Cortando na beira do couro mais fino do que uma unha Amém, amém E assim se fez um novelo do porte de uma noqueira O mouro com seu cutelo só aumentava a fieira Doído de torcicolo parou o rei com a obra E lhe mostrassem no solo a dimensão dessa soga Com a barriga da corda laçaram seis municípios Laguna, Pegaro, Paba e o Ribeirão por princípio A guarda do embaú donde dum pão só faz canoa Mestre, Maneca, Sabino, Praia do Rosa e Gamboa Amém, amém E o rei cumpriu a promessa e as escrituras refei Para vingar-se sem pressa quando com o mal fosse marquês E assim se explica a grandeza dessa nação jesuítica Nascida da esperteza do artesão com sua fítica Fizeram muitos colégios da religião oficial Crescendo como um império dentro do império imperial E certa gente catarina também católica e rica A hoste, a cana caiana e a berça um banana E a cana caiana 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 e a cana ca